Baby, eu sei que é assim Baby, baby, eu sei que é assim Você precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Me ver de perto Ouvi aquela canção do Roberto Baby, baby Há quanto tempo Baby, baby Há quanto tempo Você precisa aprender inglês Precisa saber o que eu sei E o que eu não sei mais